Bom, meu último vídeo foi no evento de tatuagem e agora eu tô no Mr. Olimpia. E a semelhança entre esses dois eventos é que o público de ambos gosta muito de uma agulha. Se eu tomar o Whey e seguir o treino que o coach passou pra mim, eu consigo chegar nesse resultado? Consegue, consegue. Tenha fé que você consegue. Na Smart Fit? Porque eu era igual você. Eu pesava 60 quilos. Se você se dedicar, seja tomando Whey ou não, seja só com frango ou só com carne, se você fazer bem todo dia, você vai conquistar algo muito melhor do que você teve até aqui. Mas dá pra dar uma escapadinha pra balada também, né? Champanhe, MD. Comer, treinar. Doce de Mocotó. Mocotó hipercalórico, Whey Protein, têxtil 30 por 7. Dica boa. Pra crescer, o doce de Mocotó. Pra secar, o Mr. Músculo. Já ouviu na prateleira do mercado? Mr. Músculo, limpa o shape. Viu, galera? Nada de ficar se injetando no banheiro da cadeia. Se for Smart Fit, foda-se também. Rola coisa muito pior na Smart Fit, o sexo anal, os negócios. O Smart Fit é pesado o negócio. Ah, não, não pode ser pesado. O Smart Fit não pode ser pesado. Se for pesado, o instrutor vem encher o saco, né? Tem alguma história boa com o Smart Fit? Eu fiz minha matrícula na Smart Fit. Cheguei pra treinar. Aí eu olhei pro lado, cara, umas 20 pessoas numa fila de um aparelho. Eu falei, bom, deve ser o aparelho. Aí eu olhei pro outro, a mesma fila. Fica a dica pro cara que gosta de fila, né? Não precisa ir só na lotérica. Pode ir na Smart Fit. Eu tô com 25 anos. O meu shape cavalar aqui. Dá tempo ainda? Do quê? Competir. Tipo, tá naquele palco ali? Tá, com certeza. É mesmo? Se você não segue o treino que eu mandei pra você, não vai dar. Se você seguir o treino do Team Tosh, aí tem como. É uma boa também injetar com aquela seringa que tem um restinho de heroína. Que o atleta, ele sobe calminho no palco, né? Eu te conheço, cara. Tudo bem? Te conheço. Da onde? Sim, sim. Desse lugar. Como assim? Calma. É que eu cheguei aqui agora. Trembolona. Ah, como é que tá o shape aí? Ah, tá com o shape vendido. Eu achei que era... A hora que você chegou, eu achei que era o Siban. Aqui perto do estande da Black School, eu achava que esse marketing de bop, polícia, essas coisas, era tipo, só puro marketing. Eu cheguei ele quase zoando, cara, do bop. Que bom que me avisaram. Eu saí daqui preso. Culpado. Culpado pela Black School. Culpado pela Black School. Que eu cheguei pra entrevistar ali dois rapazes ali do bop e eu não sabia que eles eram realmente do bop. O senhor é um fanfarrão, né? Levantando peso ali, tentando recuperar aquele dia que foi pra balada e não foi treinar. O cara fazer flexão agora não é tarde demais pra treinar? Não, cara. É porque o aquecimento ajuda a dar um pump pré-palco pra subir com um volume maior, tá ligado? Com a bomba de sódio puxando e tal, dá um pump melhor. O que que tá sentindo aí? Muita dor. Mas ele só tá pegando no seu pé. Você acha que dava pra ter usado esse método de tortura da ditadura? Não dava porque depois relaxa, cara. Tudo que você sobrecarrega no chakra, na coroa, tudo pro pé. Ele fica sensível aqui, ó. Ah, isso aí é muita bebida, muito jogo de azar, bosta, jogo do bicho. É, deve ser isso aí. Falou o nome de Deus em vão, tá pagando por isso agora aí, ó. Por enquanto tá uma delícia, nossa. Algum desconforto, alguma dor. Tá de boa. Tá gostoso? O que que eu tô sentindo nesse exato momento? Além de arrependimento. É uma coisa sensacional, cara. Quer experimentar? Vamos, vamos nessa. Deve ser muita energia ruim dentro de mim, né? Tá começando agora o quadro batendo os macros. Eu vou em stand por stand pra bater os meus macros diários. Vamos ver se eu consigo. Tô suspeitando aqui que é open bar de way. Ei, amigo, sabe dizer se é open bar de way aqui? Pô, não tem ninguém aqui, cara. Então eu vou pegar. Um shotzinho desse aqui já é o suficiente pro cara ficar completamente. Com certeza, tu vai acelerar. Tô sobro há dois meses. Será que é hoje? Doce de leite, por favor. E tá saindo mais qual aqui? Doce de leite. Doce de leite. É o batendo do macro no evento aqui. Bom, vou pegar o de milho. Suco de milho do Graal. Já tomou o suco de milho do Graal? Porra, é bom. Eu acabei de tomar três shots de pré-treino. Se eu tomar mais um, acho que não é uma boa ideia, né? Não, mas o tx dele, a cafeína dele é mais baixa. O intuito dele é a liberação de texto. Não é de acelerar o metabolismo. Ah, então é esse que eu quero. Como eu disse, foram cinco. Agora vai ser o sexto. Espero estar vivo pra dar o feedback. Eu consigo pegar um pré-treino desse em troca de falar que é o melhor pré-treino do mercado? Não consegue. É, Pogen? Adapogen. Aí, galera. Melhor pré-treino do mercado aí, ó. Adapogen. Os caras gigantes aqui. Se der uma confusão, como é que faz pra tirar esses caras? Só dar um grito pra eles e falar assim, ó. Ali tem hipotem, tem tudo. Eles saem com... Assim, promoção de seringa aqui, ó. Promoção de seringa pra todo mundo ficar mais forte, inchado e vamos que... Segurança não é só força física, gente. Se der uma confusão, como é que a gente resolve isso? Não posso, não posso. Se o cara falou não posso falar, quer dizer que tem uma quadrada ali na cintura. Ah, é por isso que os caras do BOP estão no evento. Se der uma confusão, você vai chamar quem? A Guarda Civil de São Paulo. O evento não é só sobre físico, turismo e levantamento de peso. Também temos combate, combate físico. Amigo, acabei de saber aqui que são oito rounds. Oito rounds de briga de travesseiro, modalidade nova que vai estar fazendo parte do UFC. Chega aqui, deixa eu falar com um cara aqui. Amigo, como é que está a batalha emocionante aí da luta de travesseiro? O que você está achando? Eu não estou entendendo nada. Você acha que podia ter isso aqui nas Olimpíadas? Por exemplo, eu assistiria muito mais isso aqui do que o futebol feminino. Como que é decidida a vitória do competidor? Um exemplo, se é nocauteado com um giro, o giro marcando na cabeça, três pontos, no tronco a mesma coisa. Se chegar a gerar um nocaute, cinco pontos. Abre contagem, tudo. Volta normal na parte de cima. E continua. Então é pontuação. Dificilmente alguém é nocauteado e permanece no chão em definitivo. É, meu, eu notei que é um evento, é uma luta, uma arte marcial bem perigosa e notei que não tem nenhum enfermeiro aqui perto. Não, não tem. Se alguém correr o risco de morte aí, vai ser uma situação delicada. Eu nunca tinha visto esse esporte. O cara que ele quer entrar nesse esporte, como é que ele faz? Ele espanca o irmão mais novo em casa? Como é que... Nós temos regras seríssimas e os atletas que estão aqui são atletas profissionais. Não é para fazer em casa? Não é recomendado. Não façam isso em casa. Melhor usar a mesa, cadeira, melhor usar o travesseiro. Mas fica a dica aí. E aí, como é que está sendo a competição aí de queda de braço? Todas as equipes estão bem calibradas, os atletas. Qual é a coisa menos provável de alguém pensar assim que você faz de treino? Dedo. Trenho de dedo? Dedo. O que é um trem de dedo? É isso aqui, ó. Isso aqui? É, exatamente. Fiz isso ontem. Acho que eu sou atleta, né? Não sei com quem você fez, né? Quer derrubar? Vamos, vamos nessa. É, deve ser muita energia ruim dentro de mim, né? Muito... Ah, muita piada com minoria. A energia dele... Ah, energia ruim. Tá carregado. Tudo que você sobrecarrega no chaco, na coroa, tudo pro pé. Ele fica sensível aqui, ó. Ah, entendi. Ah, isso aí é muita... Muita bebida. Muito jogo de azar, bosta. Jogo do bicho. É, deve ser isso aí. Falou o nome de Deus em vão. Tá par... Muita bebida. Muito jogo de azar, bosta. Jogo do bicho. Tinha um prego entrando no meu pé, bicho. Então tava sendo pregado vivo, parecia isso. E a mão dele realmente tava quente. Ele passava a mão pra gente ver que assim tava quente. Tortura ele mais um pouquinho.